E aí pessoal, voltando aqui na gameplay Diablo com a Arqueira Então a gente deu uma subida na cidade, a gente desceu aqui Eu usei aqui o Mana Shield, então vamos aproveitar nessa fonte inesgotável de Mana Então vou fazer aqui o recarregamento E é lógico, aqui vocês puderam perceber que os cavaleiros aqui são imunes a fogo Então eu vou ter que apelar para Chain Lightning Fora essas feiticeiras aqui, malditas Então vou ter que apelar para a magia mesmo, não tem outra solução Gente, eu estou paralelo a isso, eu estou começando a jogar com o mago Nossa mano, eu posso dizer que cada vez que eu jogo eu estou ficando mais mestre Pois eu havia jogado ano passado com o mago assim Aí tudo bem, eu via que realmente tinha a grande necessidade da magia Mas eu comecei a usar mais porque é a especialidade do próprio mago em si E antes de chegar aqui, geralmente eu evoluía mais as magias Quando eu estive próximo assim para o level final Mas antes de chegar no cave, que é onde tem aquela parte de lava Eu já estava assim com magias top Eu consegui encontrar um anel que dá 15 de tudo Então cara, está muito legal Eu estou forte para caramba Então fiquem na expectativa Que cara, o negócio está muito louco Está muito louco O mago está muito poderoso E aí, voltando aqui a game play Essas fadas chatas Com o guerreiro assim, eu ia sofrer bastante No passado eu matava tudo um por um Tipo, na porrada E eu perdi há muito tempo É lógico que depois eu comecei a usar mais magia no próprio guerreiro Mas no guerreiro assim A desvantagem é que mana assim é sumir rapidinho Então eu tinha que ir com estoques assim Altos de mana De poção de mana Agora com a arqueira Pelo menos eu não preciso assim tanto Pois ela ataca um meio de distância Então eu vou tentar me virar com o que tem Eu acho que talvez eu Eu comprei muita poção de healing Tanto é que eu estou usando mais o mana shield Então Talvez eu não ponha mais o mana shield Para gastar essas poções de healing Pois cara, eu tenho muita poção de healing E eu preciso assim Eu acho que vai ter itens interessantes nesse mapa Fora que também tem um quest aqui Eu tenho que matar um warlord of the blood Que é um cavaleiro Eu não sabia o que era um Deixa eu ver O que é isso? Murk Pô, deixa eu salvar 6, 6, 1, 4 É... Eu não vi nenhuma diferença nele Acho que é um... Ele me dá alguma coisa que eu não sei o que é Não mudou nada de nenhum estátua Quer saber? Na dúvida Eu não vou nem... Ah, sei lá, mano Eu acho que não teve nenhum efeito Mas vamos ver Eu não sei se ele me deu Infravision Não sei Opa, ele me deu Infravision Beleza Aí os cavaleiros vindo Eu vou soltar o... Os Sheen Lightning Nossa Epa Acabou, 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 acabou Deixa eu usar o full healing Aqui, full mana Enquanto ele está vindo Caramba Caramba Nossa Caracas Quase Essas fadas Estão muito chato Deixa eu voltar aqui Para o meu estoque Infinito de mana Em paralelo Em paralelo Isso eu vou soltando Uma magia Dá para ver assim Por trás Acho que eu vou soltar um Firewall Eu não sei se... Eu não sei se dá Vou soltar um Firewall Para elas morrerem queimadas Ah, que bosta Está de brincadeira O Firewall Ah, ele não... Ele não invoca Atrás das paredes Ah, caramba Aí tirou... Tirou meu tesão aqui, né Será que é só o Firewall? Eu vou tentar uma outra magia Talvez O Guardian Não sei Eu podia ter soltado O Golem Mas eu não tenho o... Eu não tenho a magia do Golem Eu vou soltar aqui por aqui É Agora sim Oh, maldita É, o ruim da magia do Guardian Ele tira muito pouco Porque... Ai, caramba É para sempre ficar lá fora Seu dragãozinho bobo Caramba, mano Os ataques dele É meio que... É um... Um Firebolt, né Mas Firebolt tira bosta nenhuma Ae, matou finalmente Deixa eu recarregar aqui As minhas manas É isso Eu esperava mais, cara Eu não... Tudo bem que o Cavaleiro Ele tenha Resistência de... De Lightning Mas, cara Tá matando muito pouco E outra, né... E outra, né... Que... Enquanto eu joguei também Com o Guerreiro E com a Arqueira Não veio aqueles... Como é que fala? Aquelas lacraias Tem umas lacraias Que também geralmente Aparecem nesse... A partir do Hell, né? Do inferno Então não teve isso aí Eu não sei se talvez Quando eu for jogar Com o Mago Aparece... Apareçam essas lacraias, né? É lacraias gigantes, né? Uma poçãozinha aqui Cara, eu preciso gastar Essas poções Então acho que eu vou... Não vou nem... Recarregar, né? Opa! O que é isso, Jor? Eu vou dar uma fugida Pois eu sei que ela vai Vim atrás de mim Aí se vier Eu sinto... Sinto flechada nela Mas não... Eu acho que eu não vou Recarregar o mana Isso gastar as poções Minhas poções De healing Opa, opa, opa Tem um boss aí Não é um boss Mas um cara um pouco mais Diferenciado Opa! Nossa, não morre? Como assim? Opa! Deixou... Soltar o mana shield Pois esse cara Parece que é um pouco mais Mais fortinho Enquanto isso eu vou Vou soltando umas flechadas aqui Vou atacando de longe E deixa eu fugir Que palhaço Você não me pega Deixa eu soltar mais umas flechadas aqui Cara, essa estratégia aqui É eficiente Mas... É demorado Então eu vou tentar matar ele aqui Um firewall Caramba, o cara é imune também Não, não dá Firewall não dá Quer saber? Acho que vai ter que ser na porrada mesmo Aê! Que beleza! Que beleza! Acabou o quest Conseguimos matar o Warlord of the Blood Para mim Isso nem parecia um quest Mas... Se o mapa diz que é Então tá, né? E me deu assim uma arminha de bosta Bro, pro cara ser um Warlord Um senhor, né? Do sangue Tem que, pô Mandar Tem que ter um item mais fodástico Não um item assim Vagabundo Mas eu acho que No local onde ele tava Eu acredito que Deva ter Umas armaduras Mais... Ou... Ou armas Um pouco mais Fortes, né? Então eu tô assim Na expectativa Cara, acho que Deve ter umas armaduras Muito punk E eu fiz outra besteira Também Que, opa Da onde surgiu esses caras, velho? Não tava O caramba Caramba, caramba Shinlightning Shinlightning Cadê? Shinlightning Deixa a gente carrega Cadê? Ah, tá vindo um aqui Eu vou Vai na flechada Beleza Scrof Guardian É, vou Vou gastar Cadê? Vou soltar bem aqui E toma Toma Ah, tá vindo um aqui Viva ainda Oh, meu Bom, eu gastei uma boa parte, né? Das poções de mana Acho que eu vou ter que gastar esses de De healing Que tá ocupando muito espaço Nossa, nossa Eu fiz besteira Acho que tinha que ter vindo com Firewall Firewall, né? Falei errado Magia de Bola de fogo Bola de fogo Bola de cepo Bola de fogo Quer saber? Eu vou dar uma subida na cidade Eu vou Pegar a magia do Firewall Que eu preciso muito É uma dica Se possível Tenta pegar o mais rápido possível A magia do Firewall Pelo menos No inferno Você tem que ter, gente Sem Isso aqui Você Você vai ralar mesmo Então Tenta tirar essa magia O mais rápido possível Vou fazer aqui uma Eu ia Tentar aqui Como é que fala? Duplicar o item Pois eu Eu queria fazer assim Um pouco mais de dinheiro Então Deixou Duplicar aqui Eu tenho dinheiro Mas Não sei Se der Pera um pouco Deixa eu primeiro vender Esse item Que tá Ocupando aqui 13 de tudo Mas O dano dele Dessa espada Assim É merreca Então Vou vender Esse aqui Tá me dando 13 mil Então Cara É muito Muito da hora Vamos ver se tem algum Boa o melhor Não Por enquanto Eu não tenho Vamos ver Vou consertar aqui As minhas Minhas Armas Eu vou duplicar aqui O item Para fazer um pouco De dinheiro Então Deu uma pequena Editada no vídeo Então Já Vendi Uma boa parte Para não ficar Assim Tão enjoativa Para vocês Então Deixa eu vender Aqui Os dois itens E já Temos O que 33 mil Então Grana fácil E grana Meio que Legalizada Então Eu posso Meio que Jogar Assim No chão Que não Vai acontecer Nada Então Deixa eu Comprar aqui A magia Fazing Hollybolt Aí eu vou ler Os livros Eu vou comprar mais um livro Essas magias sim É mais para começo Você não vai usar mais Esse Hollybolt Quase difícil Aí eu salvo Aí eu carrego novamente Para ela mudar Aqui os itens Eu vou esperar Ela sair O Lightning Oh interessante Flash Bloodstatter Magia nova É aquela mesma magia Daquelas feiticeiras Malditas Mas eu preciso Comprar O magia Do Fireball Então Deixa eu Comprar Que cara Que magia Cara Eu vou Ler aqui Do Lightning Vou comprar outro Cadê Magia do Flash Nossa Bloodstatter É tão caro Assim Acho que Eu vou ter Que comprar Mais dinheiro Então Eu vou Farmar aqui Um pouco De De item Aí deixa eu Vender Dois Arco Então Já estou Com 46 mil Aí eu vou Voltar na Bruxa Então Deixa eu Dar uma pequena Organizada Aqui Eu estou Aqui na Bruxa Vou comprar O livro Do Bloodstatter É Aí esse aqui Já que é um livro Assim Difícil E raro Eu vou Ter que duplicar Ele Então Não vou Ficar Saindo Entrando Diversas Vezes Porque é Difícil A Adrias Mas ela vem Desse livro Então Esse aqui Eu vou Duplicar Então Deixou Fazer isso aqui Eu vou dar uma editada No vídeo Senão vai ficar Bem Bem complicado Então Dei uma editada Aqui Eu já fiz isso Várias vezes Já estou no level Primeiro Tudo bem Eu vou ler aqui Mas eu não vou conseguir Mas eu não vou conseguir ler De novo Porque me falta Magic Então Isso é uma das Limitações Da própria Personagem Então Não tem jeito O que mais? Eu vou voltar aqui Na Bruxa Eu vou querer Comprar Fireball Então Deixa eu salvar aqui Vamos Recarregar Fala com ela Novamente Ela vai mudar Aqui o negócio E Oh Elemental Essa magia é boa também Mas Poucas vezes eu uso Pois Sai um cara Assim de De fuego Que ele vai em direção Dos inimigos Então É uma magia Assim Legal Esse aqui Também eu vou Vou dar uma editada No vídeo Eu vou ficar Replicando várias vezes Eu já editei aqui Eu já estou No level Primeiro Deixa eu ler de novo Level segundo Então Agora já não posso Ler mais Pois me falta Magic O suficiente Então Com isso Eu já consegui E dar uma Reduzida Aqui Nas poções De healing Que estava Sobrando Aí preciso Comprar Fireball Bola de fuego Ah Oxente O Oxente Lightening Não Oxente Lightening Ainda Não dá Vou comprar Poção Aqui Acho que Eu vou Vou voltar Aqui Acho que Já deu Gente O vídeo Assim está Até que Não Está um pouco Comprido Acho que Eu vou dar Uma cortada Aqui No vídeo Eu vou aproveitar Para farmar Um pouco Mais de Dinheiro Vou guardar Os livros Que pelo menos Está em vermelho Vou dar Uma pequena Farmada A mais De ouro Então É Basicamente Isso Espero que Fique com o restinho Da gameplay Espero que vocês Gostem do vídeo Deixe seu like Comentem Compartilhe E se inscreva No canal Valeu No Tchau.